Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esse imóvel aqui que está à venda. São 10 metros de frente por 25 de fundo. Tem uma casa aqui na frente, edícula no fundo e tem mais uma casa na parte superior ali. Nós estamos aqui na Vila São Pedro. Aqui a gente está bem pertinho do viaduto que vai para o Jardim da Granja. Jardim Paulista para cá, região central, localização bem estratégica aqui, bairro mais antigo. Aqui a rua Espírito Santo. Vamos lá para a gente conhecer esse imóvel aí junto. Acabei de chegar aqui. Imóvel muito bem cuidado, imóvel mais antigo, porém super bem cuidado o imóvel. Aqui a garagem coberta, telha canaletão aqui na frente, várias vagas para carro. Acho que dá para pelo menos uns três carros aí tranquilamente. Documentação desse imóvel toda regular, está tudo escriturado. Daria até financiamento bancário se for o caso, se for a necessidade. Tem só mais de um relógio de luz, né? Se for financiar, teria que mandar desligar aqui o relógio de luz para poder passar na avaliação da engenharia. Mas com relação à documentação, a documentação dela está toda 100% regular. Uma fachada, umas peças aqui cerâmicas, né? Uma fachada. Vamos entrando. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tiago, corretor. Império Imóveis e imobiliária focada na venda e locação de casas e apartamentos na zona leste aqui da cidade de São José dos Campos. Essa casa aqui fica aqui no bairro Vila São Pedro, bem pertinho aqui do Jardim Paulista, estádio Martins Pereira, região central. Bem ao lado aqui da rodovia Presidente Dutra, Jardim da Granja, localização bem estratégica. Bem entrando aqui, aqui a gente está na sala, vou mostrar aqui para vocês, aqui no cantinho, aqui a sala. Aqui é forro de PVC com telhado cerâmico na parte superior, né? Acender aqui as luzes, aqui a gente já tem o primeiro dormitório. Aqui a gente tem o primeiro dormitório, dormitório bem amplo, piso cerâmico clarinho. E eu vou mostrar para vocês lá no fundo, aqui elas fazem uma boa renda aqui com aluguel. Nos fundos tem uma edícula com um quarto grande dividido da dois quartos. Deixa na hora que eu chegar lá eu vou falando, né? Senão a gente vai confundir as bolas aqui. Então aqui, essa casa na frente, são dois quartos grandes. Esse aqui é o primeiro quarto. Bem grandão, espaçoso. Também aqui o forro de PVC. Clarinho. Aí a gente volta, retorna aqui para a sala, onde nós entramos. Piso cerâmico, também clarinho. Bem iluminada, bem ventilada. Aí depois aqui nós temos a cozinha. Também forro de PVC. Bem clarinha, cozinha toda azulejada. Azulejada. Nós temos ali uma moça aprendendo a tocar violão, por isso que a gente está ouvindo esse som aí. Aqui nós temos um espaço, armário. Aqui a gente tem o quarto. Quarto com duas camas. De solteiro. Janela ali para o corredor na lateral. Piso cerâmico bem clarinho. Quarto bem espaçoso. E aqui nós temos o banheiro social, acende a luz. Banheiro com box acrílico. Revestimento cerâmico até o teto também. Aí o nitro para o corredor lateral lá. Aqui o armário da cozinha, espaço aqui da cozinha. Casa bem clarinha, bem ventilada. Então essa casa aqui da frente são cozinha, sala, quarto grande, um quarto aqui e banheiro. Aí aqui a gente tem essa área coberta, meio que comum, das casas. Aqui a gente tem a lavanderia. A área da lavanderia. Tem mais um armáriozinho ali. E aqui que eles rentabilizam, né? São quartos com banheiro que eles alugam de forma individual. Então tem um, dois, tem três quartos. Tem um deles aqui que é uma dispensa. E aqui, nessa parte de baixo, tem uma casa bem grande. Aqui tem a lavanderia dela. Janela ali. E aqui tem um quarto grande. Sala e cozinha. Tá vendo? Tem um vitrozinho do banheiro. Então fui super bem aproveitado aqui o terreno. Tá toda inteira. Tá toda bem construída a casa. Aqui a gente tem um corredor lateral que tá lá na garagem também, ó. E aqui, ó. Na parte superior. A gente tem aquele sobrado, tá vendo? Que é outra casa que tem lá em cima. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa da parte lá de cima. Qualquer coisa eu vou deixar aqui. As fotos, as imagens da casa lá de cima. Porque tem gente dormindo lá agora. Vamos subir aqui, pelo menos, as escadas. Pra vocês terem um pouquinho da noção. Terreno 250 metros. Aqui, a gente tem a cozinha ali. Tem essa varanda. Que é aqui da parte de cima. Tem um cachorrinho ali. Bonitinho. Tem aqui um talão. Um talão ali até o final da rua. Aqui que é a casa lá de baixo que eu mostrei pra vocês que é do fundo. Todo esse espaço. Aqui é uma cozinha. Aí tem um quarto ali, um quarto lá e outro quarto ali na frente. Sala grande com aquela varanda que a gente viu lá lá embaixo. Aqui em cima são três dormitórios. Super bem acabado. Depois eu vou deixar as fotos que eu fiz aqui no final do vídeo da parte do fundo de cima lá da casa. Então é isso aí, pessoal. Mais um imóvel disponível aí pra compra. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago. Conforme falei no início do vídeo. Corretor, Império Imóveis, imobiliária focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem algum imóvel pra vender ou pra alugar e quer que a gente faça esse trabalho de divulgação, quer ver anunciado aqui conosco, só entra em contato com a gente. Nós temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Tá joia? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa lá o sininho pra receber as notificações. Estamos sempre postando vídeos no YouTube às 19 horas. Tá joia? Todos os dias, às 19 horas à noite. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.